Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee Fala galera do canal Gustator, eu sou o Gustavo e mano Vou fazer um gameplay de um jogo de Game Boy Advance no Eulador noDBF Batman Begins Sim vamos nessa Antes de tudo, mete um like aí no vídeo Se inscreve no canal e traga mais inscritos porque vai ajudar muito, bastante I can't eat my heart o batman begins aqui pra vocês vamos nessa jogar um batman a versão de gamecube e de playstation 2 foi tipo assim o começo da história do batmata beleza beleza só o básico olha o alfred ali beleza beleza sou batman o clube não muito bem velho nossa igual batman cansado não é é de pé o fã 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 p o fã o fã Beleza, 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 beleza Já sei o que eu tenho que fazer Vou pegar o batiguinho Aqui não tem nada Agora vai, agora vai, agora vai Nossa, eu pensando aqui ia dar um super pulo O cara se jogou Não, de novo não Vou nessa aqui, vai, vai Bora direito, bora direito Vamos jogar direito Quase que eu caio ali Não dá pra ver minha vida daqui Vou deixar aqui, ok Não, pô, assim não consigo ver os equipamentos do batu Ótimo Ok, sobe Puxa Não Aqui, pronto Vamos nessa, vamos seguir em frente Eita, eita, eita Aqui, se tem um cara Aqui não tem nada Meti chibata no cara Tá rápido Ah, é, toma Só uma chibata Entrei Foi rápido, né Eita Ok, vou pegar logo Aqui os meninos seguidos Que ajuda muito Já joguei esse jogo O que eu vou pegar aqui Olha o Warframe O espantalho Beleza, agora eu vou entrar ali Vamos jogar Aqui não tem nada não Tem não Já sei, já sei Aqui, ó Vou dar um mortal nele Vou dar um mortal Se liga, se liga Não adiantou Aquela cena do filme, né Que ele vê os pais dele Morrendo Vamos aqui Para essa segunda parte Agora é só pula no pau Ok, se abaixa Tem que mexer com os dois dedos É estranho fazer isso Esse comando Pronto, agora Só faz isso Não, já sei Já sei Não, errei Vamos colocar no raio Não acredito O que é isso aqui? Estrela Ninja, louco Que doido Beleza E aí, cara Beleza? Tudo bem? Sou o Gustavo Batman Batboy, na verdade Falando em Batboy Galera, vocês não sabem Já estou preparando A minha máscara Que eu vou usar na série Está ótimo Só estou tentando de pintar Está lá secando Ah, entendi Eu tenho que correr rápido Aqui Droga O segundo pulo tem que dar A metade do pulo Progresso Foi Nossa, perfeito Bosta Deixe uma bosta Foi Agora se balança Deu um ataque cardíaco O que é que aconteceu? Me digam Foi Meu irmão Velho Eu não sei o que está acontecendo Pula Pula, pula, pula E é isso galera Se você gostou do vídeo Dá um like E se inscreve no canal Que vai ajudar muito Falou Tchau